Olá, pessoal. O setor de petróleo e gás é uma das principais fontes de receita da Federação Russa, representando cerca de 45% da renda do país em 2022. O Ocidente acredita que, se conseguir cortar essa fonte de recursos, o governo de Moscou enfrentará uma crise econômica grave, levando até mesmo a um colapso financeiro. Por isso, em 2023, os países ocidentais decidiram lançar uma grande ofensiva para atacar as finanças da Rússia e impedi-la de continuar a guerra na Ucrânia. Uma das medidas principais foi impor um limite ao preço do petróleo russo, fixando-a no máximo 60 dólares por barril, bem abaixo do valor de mercado. Para garantir a eficácia dessa medida, o Ocidente impôs regras para grandes empresas de seguros sediadas em Londres, controladas por gigantes financeiros dos países desenvolvidos. De acordo com essas novas regras, Essas empresas só podem fornecer seguro para embarques de petróleo russo que os preços sejam inferior ou igual a 60 dólares por barril. Isso representou um grande desafio para a Rússia, já que a venda de petróleo a esse preço não geraria lucros e, em alguns casos, apenas empataria os custos de exportação. O transporte de petróleo por via marítima envolve diversos riscos, como desastres ambientais, tempestades e ataques de piratas. Portanto, esse tipo de operação exige seguros fornecidos por terceiros, com cerca de 95% das cargas marítimas do mundo asseguradas por empresas sediadas em Londres. O Ocidente acreditava que conseguiria exercer uma pressão significativa sobre a Rússia. De fato, no primeiro semestre de 2023, a receita do governo russo com petróleo caiu 47% em comparação com o mesmo período de 2022. No início, parecia que o Ocidente estava próximo da vitória financeira contra Moscou. Contudo, a partir da metade de 2023, a Rússia conseguiu virar o jogo, com as receitas do petróleo voltando a aumentar. Isso se deveu principalmente a dois fatores. Primeiro, a Rússia criou uma frota fantasma, composta por cerca de 600 navios tanque, assumindo eles mesmos os riscos do transporte. Sem depender de seguros ocidentais. Eles recusaram-se a vender petróleo pelo preço limitado de 60 dólares e optaram por gerir a sua própria cadeia de fornecimento, mesmo que com custos mais elevados. Contanto que conseguissem vender o petróleo com lucro, os russos continuariam a resistir. Muitos países, especialmente os em desenvolvimento, estavam dispostos a comprar petróleo russo por um preço mais baixo do que o do mercado. Ajudando a Rússia a manter sua presença no comércio global. Em segundo lugar, apesar das sanções rigorosas do Ocidente, o incentivo financeiro foi tão grande que muitas empresas europeias continuaram a fazer negócios com a Rússia às escondidas. Um estudo realizado por economistas da Escola de Economia KF mostrou que empresas de seguros marítimos da Grécia, Chipre e Malta continuam envolvidas no transporte de petróleo russo. Cerca de 50% do petróleo exportado dos portos de Comino e 40% da região do Báltico são segurados por empresas do G7 ou da União Europeia. Além disso, sistemas de monitoramento por satélite identificaram que muitos navios russos desligam seus sistemas de rastreamento ou transferem o petróleo de um navio para outro em locais estratégicos para evitar detecção. Em alguns casos, os documentos de venda são falsificados, indicando um preço de 60 dólares por barril, mas o petróleo é vendido a preços mais altos. Terceiro, é importante notar que alguns países europeus, mesmo aqueles que apoiam fortemente as sanções contra a Rússia, continuam indiretamente comprando petróleo russo através de intermediários, como a Índia e a China. Antes da guerra na Ucrânia A Índia comprava apenas 2% do seu petróleo da Rússia, mas esse número aumentou significativamente e agora representa cerca de 50% das importações indianas de petróleo. Ao comprar petróleo russo a preços mais baixos, a Índia economizou entre 3 e 4 bilhões de dólares. Além disso, a Índia processa o petróleo bruto e o transforma em produtos refinados, como gasolina e diesel, que são então exportados para a Europa. Em abril de 2023, a Índia exportou cerca de 7,4 milhões de barris de produtos refinados para a Europa, um aumento de 672% em comparação com o período anterior à guerra. Desde então, os dados sobre essa exportação têm sido mantidos em sigilo, possivelmente para evitar repercussões políticas negativas. A China também desempenha um papel crucial como intermediária na distribuição do petróleo russo. De acordo com a agência Reuters, a China economizou quase 10 bilhões de dólares em 2023, graças ao aumento das compras de petróleo russo a preços reduzidos. Assim como a Índia. A China também exporta produtos refinados para a Europa, com um aumento de 70% em relação a 2022. Com base nesses fatores, podemos ver que a Rússia ainda não perdeu a guerra econômica. Pelo contrário, Índia, China e até mesmo várias empresas ocidentais têm-se beneficiado ao continuar negociando com a Rússia. O único perdedor, claro, até agora parece ser a Europa. Que não só não conseguiu atingir seus objetivos com as sanções, mas também enfrenta uma crise econômica prolongada. Obrigado por assistir e até a próxima.